Pra vocês terem uma ideia, a minha primeira prova de especialista foi ano passado, eu tirei 55, por exemplo. Eu acho que nem 55 foi, acho que foi a nota menor. Mas assim, tipo, eu vi aquela nota e falei, cara, entre os 320, eu quero estar ano que vem. Ou, sei lá, como majorado, sabe? Como majorado, mas eu quero entrar. Então, tipo, era muito disso, sabe? Essa vontade que eu tenho me ajudou muito, assim, porque... Cara, eu vi a minha nota, tinha hora que desmotivava, tinha hora que realmente desmotivava. Você via, assim, seu desempenho, lógico que assim, que eu realmente entendi que não tinha dado o melhor de mim, sabe? Então, por exemplo, eu tava fazendo ensino médio, eu tava fazendo estágio, eu tava focado em outra coisa. E minha mãe sabe, eu tive que renunciar a isso. Eu tive que largar o ensino médio, porque o meu ensino médio técnico, mas são quatro anos. Então, eu tive que largar o ensino médio, eu tive que largar o estágio. Foi algo muito difícil pra mim, porque eu larguei o estágio, né? Porque eu já tinha ali, já comprado os livros, né? Que livro é caro, né? Que livro é caro. Eu uso de vidro e tal. Daí, foi em torno de novembro. Foi em torno de novembro do ano passado, que eu larguei o emprego e meti a cara mesmo. Meti a cara mesmo, assim. Era todo santo dia, todo santo dia, assim, ano novo, natal. Seu aniversário. Seu meu aniversário. E, sinceramente, foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil, porque, assim, é até difícil falar, porque eu tinha um primo que era, cara, tipo, era meu melhor amigo, sabe? Eu estudava pra ESA e acabou, assim, que ele faleceu na virada do ano. Então, assim, foi um baque enorme pra mim ter que estudar mesmo em meio ao luto, sabe? Então, assim... E depois de um tempo, em fevereiro, a minha avó faleceu também. Meu primo foi, assim, por consequências da Covid, possivelmente. Minha avó foi realmente porque ela tava meio velhinha. Mas, assim, mesmo assim, não deixa de ser, né? Uma coisa pra abalato psicológico. Com certeza. Mas, mesmo assim, eu mantive. Mesmo assim, graças a Deus, Deus me deu muita força pra manter e continuar. Continuar, continuar. Porque era dia após dia, dia após dia, dia após dia. E fica uma coisa cansativa. Não vou dizer que é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Não tem como ser fácil você estudar mesmo em meio a tantas adversidades, mesmo em meio a tantos obstáculos. Mas, mesmo assim, cara... Não sei se seus pais estão assistindo, cara, mas eu imagino que eles têm um orgulho gigantesco de você, não é? Eu tenho um orgulho gigantesco de estar conhecendo você, Leonardo. E, assim, eu fiquei... Você falou aí da sua avó, eu fiquei arrepiado aqui, né? Porque lembrei da minha avó, né? Eu também perdi a minha avó nesse ano, né? Por conta do Covid. E, pessoal, todo mundo... Todo mundo que vence na vida... Aliás, quem vence e quem não vence tem dificuldades. Quem vence e quem não vence tem dificuldades. Todo mundo tem dificuldades. E percebam, a gente conversa aqui com... Eu já trouxe muitas pessoas aqui, muitos militares, pra conversar com vocês. E todo mundo fala das suas dificuldades. Nunca eu conversei com alguém que falou assim... Ah, eu passei e foi tranquilo. Passei e foi tranquilo na SpaceX. Pô, me formei na mão... Pô, com os dois pés nas costas. Fui lá pro Guernacel, pro Comandos, foi tranquilo. Ninguém fala isso. Então, botem na cabeça de vocês, cara. Isso que todo mundo, do primeiro colocado no concurso, até o cara que ficou em último lugar. O cara que não foi aprovado. Todo mundo enfrenta suas lutas diárias. E é um dia depois do outro, né, Leonardo? Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Obrigado.